Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa AgroNegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o frigorífico Minerva Foods, que está autorizado a exportar para os Estados Unidos. Vamos falar também sobre a situação das lavouras na Argentina. E vamos falar sobre a má distribuição de chuvas. Você vai ver que as projeções de crescimento, de exportação de carne suína para a China são muito promissoras. E você vai ver a relação de troca entre milho e soja em relação a animais de reposição. O programa AgroNegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o frigorífico Minerva Foods, que está autorizado a exportar para os Estados Unidos. A Minerva Foods recebeu aprovação dos Estados Unidos para exportar carne bovina in natura de sua unidade de José Bonifácio no estado de São Paulo. E com isso, a maior exportadora da proteína bovina na América do Sul soma sete unidades brasileiras habilitadas pelos Estados Unidos. A nova conquista cria, vamos dizer assim, mais uma excelente oportunidade para a companhia no mercado norte-americano, que é um relevante importador e para onde já exportamos outros produtos. Pelo menos é o que aponta o gerente de qualidade do Minerva, a Márcia Lopes. Segundo a empresa, as plantas de Araguaína, Tocantins, Janaúba, Minas Gerais, Paranatinga, Mato Grosso e Palmeiras de Goiás, no estado de Goiás, já estão autorizadas a enviar carne in natura para os Estados Unidos. A unidade de barretos no estado de São Paulo pode embarcar carne enlatada, além da divisão de negócios Minerva, Fine Foods, com produtos cozidos e congelados. Dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABEC, indicam que os Estados Unidos são o terceiro maior comprador de carne bovina do Brasil, atrás de China e Hong Kong. E agora você vai ver como diluir o ágil do bezerro no processo de engorda de bovinos. É bom lembrar que ágil é o prêmio obtido pela troca de um valor por outro valor. O significado de ágil pode ser descrito como o prêmio ou então os juros resultantes da troca de um título ou de um produto, que por sua vez possui um valor superior. Ou seja, é o valor cobrado a mais por determinada mercadoria ou operação financeira. Sendo assim, o ágil se define como a diferença entre o valor intrínseco, quer dizer, o valor real de um produto e o valor de mercado. Confira a reportagem. Eu vou conversar agora com Cíntia Tongo, a Cíntia é zootecnista e uma das diretoras da Otimiza. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante, um tema que para a maioria, maioria dos pecuaristas, ele não sabe diferenciar muita coisa. Ele já ouviu falar, fala e às vezes não sabe como resolver, como, vamos dizer assim, melhorar esse número. Nós vamos falar sobre o ágil do bezerro. O que é o ágil? E é justamente a conversa que eu vou ter com a Cíntia agora. Cíntia, ágil do bezerro. O que é isso aí? O ágil do bezerro é o que o pessoal, vamos dizer assim, mais estremece hoje em dia, que tem cada vez mais aumentado esse ágil, que é a distância do valor de venda com o valor de reposição, do custo da rouba do bezerro que está entrando, na compra, por exemplo. A gente passou por uma fase aí hoje, a rouba está 310, o bezerro está 450, tem clientes nossos até comprando, chegou a comprar bezerros de 520 reais a roubas e tem também clientes com, o pessoal aí, pecuarista com 380, 400, então assim, vai muito de estratégia de compra. E o que interfere muito isso também é a qualidade do animal. Quanto melhor a qualidade do animal, lógico, o ágil é mais distante, ele é maior. Hoje a gente está em média o quê? Uns 45% a 50% de ágil de bezerro. Quando essa rouba deu essa baixada de 255, esses dias atrás, a gente chegou até 76%, 80% de ágil de bezerro. Isso é desesperador, porque você já está com a reposição em casa, você precisa diluir isso, porque a sua projeção é 255, que a gente não sabia o que ia acontecer. Ainda bem, agora já voltou, estabilizou o mercado e tudo tende a estabilizar ou melhorar. É o que pelo menos a gente espera. Então, assim, como que a gente dilui esse custo? Porteira para dentro, é margem sobre a venda. A gente precisa construir margem. Quem constrói margem? É o produtor. É claro que um ágil de 80%, dificilmente você vai conseguir construir essa margem para conseguir diluir esse custo. Então, você acaba ficando numa corda bamba aí. Mas agora, como está estabilizado, a gente está numa média de 40%, 45% de ágil, a gente consegue construir essa margem sobre a venda dentro de casa. Como que a gente consegue isso? Construindo uma rouba barata. Como que a gente constrói uma rouba barata? A gente constrói uma rouba barata a pasto, com uma estratégia bem feita de nutrição, que a nutrição não vem em primeiro lugar. Primeiro, você tem que ter uma estratégia muito boa de pasto, construir a rouba de pasto. E a nutrição, a suplementação, ela entra como um a mais na sua produção, que é onde você trabalha a carcaça, onde você constrói essa tecnologia. É claro que um ciclo curto de animal, você não constrói ele sem uma nutrição adequada. Então, mas o pasto e a nutrição, ela tem que estar em sintonia. E o planejamento é indispensável. Então, para resolver esse problema, eu tenho que ser muito bom da porteira para dentro para poder baixar esse valor desse ágil. É isso? Exatamente. A gente tem que produzir bem. Hoje, a gente tem tecnologias para a produção, mas a tecnologia principal é pasto. Vamos fazer, por exemplo, uma simulação de orçamento. Mas como que eu vou me planejar, como que eu vou me organizar? Um animal, vamos imaginar lá 20 arrobas. O que a gente quer terminar eles, são 20 arrobas. Não estou considerando esse valor fixo, tá? É só para a gente entender uma linha de raciocínio. Porque hoje, dificilmente, o pessoal não quer mais entregar animal de 20 arrobas. Quero entregar animal de 21 ou 22, porque quer potencializar trabalho de carcaça, né? Então, 20 arrobas a 310, que é o que está aí hoje na média aqui em Goiás. Dá um animal de faturamento de 6.200. No mínimo, a gente tem que entregar 15% do que vale o animal. É o que tem que entrar no teu bolso líquido. Vamos jogar 16% para a gente arredondar a conta. Então, mil reais eu estou pondo no meu bolso. Então, me sobra 5.200. Minha reposição é de 3.400. Um animal de 7, 7.6, arrobas lá atrás. Então, me sobra 1.800 reais para o orçamento desse animal. Então, eu tenho aí uma produção de 12, 13 arrobas, que eu posso gastar 1.800 se eu quiser embolsar 16%. Como que eu consigo esse orçamento de 1.800? Vai uma dica para recriar engorda, que é estatístico, que é do nosso benchmark Integra, né? A cada 100 gramas de desembolso, 17,76 é o que você pode gastar. Então, assim, a cada 100 gramas de desempenho, o meu desembolso mensal é de 17,76. E quanto que é o meu GMD dos top rentáveis? 668 gramas de ganho médio diário. Certo? Só que assim, 668 gramas de ganho médio diário também não é uma coisa simples, Toninho. 500 gramas também não é uma coisa simples. O que a gente tem que pensar hoje é que o produtor precisa ter uma estratégia de entre safra. Certo? E esses orçamentos que eu falo, 1.800 reais, 55% desse orçamento, ele tem que ser focado em pastagem e nutrição, que é o que alavanca teu resultado. Entendeu? Então, assim, e é inevitável a estratégia de entre safra. Porque mesmo que uma fazenda intensiva, a pasto, de novembro a fevereiro, março, ela produz bem. 4 a 4,5, já tá com o solo corrigido, adubo. Vai que é uma beleza. Tem picos aí no dezembro, janeiro, até de 6 o A. Chega em abril. O que que você faz? Vai lá pra baixo. Vai lá pra baixo. E toda aquela taxa de lotação que você construiu, toda aquela rouba que você veio trabalhando até no período das águas, chegou o período da seca, você faz assim, ó, com a curva. Onde na média você bateu 2,5 e 3. Entendeu? Entendi. Na média ano. Quer dizer, resumindo tudo isso aí, significa você fazer uma viagem, mil quilômetros, e você tem que manter uma média de 100 quilômetros por hora. Um exemplo. Ora, tem hora que você tá a 150, tem hora que você tá a 60. Quer dizer, a sua viagem talvez vai ficar até muito mais longa, o seu tempo vai ficar mais longo, se você não mantiver uma regularidade. Uma viagem irregular é a mesma coisa de um bezerro. Ganha muito nas águas e perde muito na seca. E é aí que mora o perigo. E o que que o pecuarista tem que fazer? Toninho, são coisas simples. Por exemplo, manejo de pastagem é crucial. Só pra você ter noção, eu vou te entregar as quatro principais variáveis de impacto. Valor de venda, ganho médio diário, desembolso cabeça mês e taxa de lotação. São os quatro variáveis que mais impactam no seu resultado. Olha só pra você ver como é que tá o ganho médio diário. Pra gente ter um incremento de 500 reais por hectare, a gente precisa receber uma rouba de 36 reais a mais, ou ter uma economia de 20 reais no desembolso cabeça mês, ou ter um aumento de uma UAA por hectare, ou ter 59 gramas de GMD a mais. Fora isso? O GMD é o que manda. É ganho médio diário. Todos esses vão impactar em 500 reais. Hoje, se eu receber 36 reais a mais na rouba, me dá um incremento de 500. Se eu aumentar uma UAA por hectare, me dá um incremento. Se eu economizar 20,4 reais no meu desembolso cabeça mês, me dá um incremento. Só que 59 gramas de GMD me dá o mesmo incremento de 500 reais. Então, assim, o mais fácil de tudo, gente, é o ganho médio diário. Parece ser o mais fácil. Porém, você precisa. O insumo está alto. Então, assim, se você vai aplicar insumo no pasto, você tem que saber colher. Aí vem toda a estrutura. Tem equipe pra isso? Você tem infraestrutura pra isso? Você tem mão de obra pra isso? Você tem conhecimento pra isso? Não tem? Gente, corre atrás e procure quem tem o conhecimento pra poder te ajudar a fazer isso dentro da propriedade. Porque a rouba mais barata é a rouba produzida porteira pra dentro. E aí, assim, o que o pessoal corrige? Corrige erro de manejo com nutrição na entre safra, que é suplementação, né? Dar ração, dar um proteico energético alto. Gente, isso estoura o teu orçamento, porque vai fazer uma rouba produzida muito mais alta. O pessoal tem medo de resgate, de fazer resgate de animais, de plantar lavoura. Não tem como o pecuarista fugir disso mais, sabe? O seu desembolso é maior, só que você produz mais. Onde nascer que você está produzindo uma rouba de quase 500 reais, 450, 500 reais por mês, que depois a gente pode mostrar com detalhada, no resgate você dilui isso pra 200, 220. Então, assim, o seu desembolso é maior? É maior, só que você dilui essa rouba no período que você precisa. E você constrói o ar. Então, você constrói a rouba nesse período, que é num período onde você não estava empatando, com uma rouba cara, você está ali produzindo 100 gramas, onde você podia estar produzindo 400, 600 gramas cabeça a dia. Bom, isso tudo que você falou significa dizer o seguinte, que uma boa parte, ou talvez a maioria dos pecuaristas, ele está perdendo dinheiro. Porque isso que a Cintia falou não é fácil de fazer. Precisa muita dedicação, muito conhecimento e atitude pra fazer tudo isso que tem que ser feito pra que você tenha uma pecuária lucrativa, uma rouba muito mais barata, bem produzida, do que você fazer de conta que está engordando o bezerro. E depois de intervalo, nós vamos comentar sobre a situação das lavouras na Argentina, a má distribuição de chuvas, e você vai ver que as projeções de crescimento, de exportação da carne insuína para a China são promissoras. E você vai ver também a relação de troca entre milho e soja em relação a animais de reposição. É um minuto só, nós voltamos já. A Rádio Campeã de Audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do Esporte Goiânia e Nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento Frigelar, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e eletro. Acesse frigelar.com.br A Rádio Campeã de Audiência, o seu centro completo de refrigeração, ar-condicionado e o seu centro completo de refrigeração. Tô pra te falar, você já tá precisando de dinheiro pra aguentar as pontas. Suas unhas estão no toco de tanto roer. E você ainda vai ficar tentando escolher o banco que vai te dar o melhor crédito? Aí complica, né? É por isso que agora a VoE tem uma nova linha de crédito para você. O empréstimo com garantia do FGTS. A gente faz a sua análise de crédito, dinheiro cai na conta em até 24 horas e o pagamento é só uma vez por ano. Tá vendo? Chegou a hora de voar. Crédito com garantia do FGTS. Agora também é fim. Lumagem, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre. Trabalhando a terra ou tratando gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre. As melhores marcas sempre ao seu lado. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura. Ela é fácil de usar. Ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho. E a democracia é a estrada. Dá uma câimbra. Mas é só o prazer de rir. Nesta quinta, 11 e 15 da noite. A praça é nossa. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos. O seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br Aliste-se. O dever te chama. Hoje, nas novelas da tarde do SBT, 5 horas. De onde veio? Quem te levou até a praia? Eu vim à procura de alguém. Quem? Mar de amor. 5 e meia. A armadilha está preparada. A maldade não tem fim. Amanhã é para sempre. 6 e 15. Eu tenho pra você a fofoca que todo o país vai estar comentando amanhã. É? Julieta parte para a revanche. Selamos nossa reconciliação com um beijo espetacular. Se nos deixam. E às 15 para 7. A vida é feita de escolhas. Uns agem por paixão. Outros, por ambição. Ou por amor. Todos têm o direito de escolher. E a obrigação de aceitar as consequências. Viva as últimas emoções de... ou a vida. Aqui, no SBT. Agronegócio. Oferecimento. Lumage. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Eu estou de volta e agora nós vamos falar de dinheiro. Começar o ano com dinheiro extra pode ser uma ótima saída para não ficar apertado com IPVA, material escolar, mercado. E você que tem mais de 18 anos e conta ativa ou inativa no FGTS pode começar 2022 antecipando em até 10 anos do seu saque aniversário. Esse é o empréstimo com garantia do FGTS e quem que ajuda a fazer isso é a VOE, o primeiro localizador de crédito 100% online do país. O pagamento desse crédito não compromete o seu salário, o pagamento é anual, direto do seu FGTS. Vamos conferir no vídeo. Estou para te falar. Você já está precisando de dinheiro para aguentar as pontas. Suas unhas estão no toco de tanto roer. E você ainda vai ficar tentando escolher o banco que vai te dar o melhor crédito? Aí complica, né? É por isso que agora a VOE tem uma nova linha de crédito para você. O empréstimo com garantia do FGTS. A gente faz a sua análise de crédito, dinheiro cai na conta em até 24 horas e o pagamento é só uma vez por ano. Tá vendo? Chegou a hora de voar. Crédito com garantia do FGTS. Agora também é PIN. É uma oportunidade imperdível. Ligue para a VOE no telefone 0800 895 9000 e solicite o seu empréstimo. Tem também consignado para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. VOE. Crédito em acreditar. E agora eu vou comentar sobre a situação das lavouras lá na Argentina. O boletim semanal da Bolsa de Cereais de Buenos Aires aponta que a safra de soja no país em boa condição registrou recuo de um ponto percentual, saindo de 31% na última semana para 30%. Atualmente, 43% das lavouras são consideradas normais e 27% são avaliadas como regulares ruins. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires afirmou que as chuvas ao longo desta semana em áreas do centro do cinturão agrícola reduziram o impacto da piora da condição das lavouras das áreas mais adiantadas. E nesse sentido, as áreas de soja com condição hídrica ótima adequada, por exemplo, subiram de 40% para 48% na semana. Cerca de 52% das áreas da oleaginosa são avaliadas como regulares e secas. Assim como na soja destaca a filial da empresa norte-americana AG Reserve Company, a safra de milho da Argentina, em boa condição, registrou um recuo de um ponto percentual, de 23% para 22%. Atualmente, 41% das lavouras do cereal são consideradas normais e 37% possuem condição ruim. E agora vamos comentar sobre a má distribuição de chuvas. As chuvas irregulares e mal distribuídas em dezembro e também em janeiro, em Santa Catarina, podem acarretar perdas de, em média, 43% na safra catarinense do milho e de 30% na de soja, segundo estimativas da EPAGRI. A estiagem iniciou após 20 de novembro, quando mais de 50% das lavouras de milho estavam em fase de floração. Período sensível à falta de umidade no solo, a continuidade da estiagem e das altas temperaturas podem aumentar ainda mais as perdas. A estimativa da Conab para a safra brasileira do milho caiu em mais de 2 mil toneladas. A previsão inicial era de 117 milhões de toneladas e agora a estimativa está em 112 milhões de toneladas. O preço da saca do milho em Santa Catarina, no início deste ano, está na casa de R$ 95. A redução da produtividade é muito variável, sendo estimada entre 20% a 80% entre e dentro das micro-regiões geográficas. Em várias regiões, o efeito da estiagem acarreta perdas na produção acima de 40%. As regiões do Oeste, Extremo Oeste e Planalto Norte são as que mais sofrem com a falta de chuvas. E agora vamos comentar sobre a relação de troca entre o preço de um animal de reposição e o seu valor em soja e milho para o estado de Goiás. Aqui em Goiás, o preço médio de um animal de reposição da raça Nelore está assim. R$ 4 mil para um boi magro com 12 arrobas e meia. R$ 3.700 para um garrote com 10 arrobas. R$ 3.100 para um bezerro com 8 arrobas. E R$ 2.850 para um bezerrinho de desmama com 6 arrobas e meia. Para comprar um boi Nelore magro, hoje eu preciso de 47 sacas de milho. Para um garrote, são necessárias 44 sacas. Para um bezerro de 8 arrobas, eu preciso de 36 sacas. E para um bezerrinho de desmama de 6 arrobas e meia, eu preciso de 33 sacas de milho. Para comprar o mesmo Nelore magro, eu preciso de 24 sacas de soja. Para comprar um garrote, eu preciso de 22 sacas de soja. Para comprar um bezerro de 8 arrobas, eu preciso de 18 sacas de soja. E para comprar um bezerrinho de desmama com 6 arrobas e meia, eu preciso de 17 sacas de soja. E agora você vai ver que as projeções de crescimento de exportação de carne suína para a China são promissoras. Mesmo com a redução dos embarques de carne suína para a China no final do ano passado, para 2022 mantém-se a projeção de crescimento das exportações. No médio prazo, no primeiro semestre, a Rússia, que em abril tem uma cota de 100 mil toneladas para o Brasil, pode compensar esta queda dos embarques para a China, que devido à liquidação de plantéis em meados do ano passado, deve retomar em um ritmo maior de compras a partir de abril. A primeira semana de janeiro apresentou média de 4 mil toneladas de carne suína brasileira exportada, uma média boa para o período, mas com preço em dólar ainda relativamente baixo, 2.180 dólares por tonelada. Se por um lado o mercado de exportação se comporta dentro do esperado, por outro o mercado doméstico apresenta-se extremamente hostil, com sinais de super oferta que derrubaram os preços do suína em todo o Brasil, que despencam desde a segunda semana de dezembro. Uma das hortaliças mais utilizadas na culinária brasileira, a batata, ela apresentou oferta recorde em dezembro nas centrais de abastecimento, ou seja, nas ceasas. Esse cenário proporcionou a queda de preços em quase todos os mercados atacadistas, analisados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Os dados são do primeiro boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro, que é o Pro Horte. Com exceção de Rio Branco, onde houve uma alta de 8%, o preço da batata caiu 36% em Curitiba, 30% no Rio de Janeiro, 27% em São Paulo, quase 23% em Belo Horizonte e 15% em Campinas. Outros mercados também apresentaram cotações mais baixas, mesmo que em menores percentuais. Em decorrência da falta de chuvas em algumas regiões aqui do Brasil, as atenções da agropecuária brasileira, principalmente dos agentes de soja, estão voltadas para o desenvolvimento das lavouras e a colheita nos estados do Paraná e também Mato Grosso, que seguem em ritmo lento. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CPEA, A expectativa é de que os trabalhos de campo se intensifiquem entre o final de janeiro e o começo de fevereiro. Já nas áreas de cultivo precoce, o cenário aponta baixa produtividade, consequência das chuvas tardias na região, gerando preocupações diante da oferta da safra 21-22. O quadro mais preocupante dos agentes está localizado no sul do país, lá no Paraná. Apenas 2% da área semeada havia sido colhida até o final da semana passada. Mas as condições das lavouras estão cada dia piores. Pelo menos é o que afirma o CPEA, que completa dizendo, Por outro lado, produtores do Sudeste e da parte do Centro-Oeste do Brasil ainda estão otimistas quanto à safra de soja e esperam por uma produção volumosa nessas regiões. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. O importante não é vencer todos os dias, mas sim lutar sempre. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. De segunda a sexta, um programa cheio de boas notícias e muita alegria. Na hora do almoço, logo após o Jornal do Meio Dia. A seguir, primeiro impacto, continuação.